Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma manhã que vem surgindo e estou aqui para terminar minhas reflexões, minhas orações. Pede nosso Senhor, cada um de nós, para que possamos ter forças, fé, coragem e determinação para seguirmos em frente. Mesmo diante de tantas tribulações, precisamos encher o nosso coração de sentimentos e de pensamentos positivos. Porque a cada manhã em seu, o Senhor derrama muitas e muitas bênçãos sobre a humanidade. E nós precisamos estar atentos para recebermos essas bênçãos e compartilharmos com nossos irmãos mais necessitados. Essa canção que eu vou cantar hoje, ela é da minha autoria. E é um pedido para que esse dia novo que vem surgindo, seja um dia de bênçãos, de paz e de luz. Mesmo diante de toda dificuldade que tenhamos que enfrentar. Mais um dia pela frente vou me enfrentar. Música Trabalhos e surpresas sei que irão surgir. Alegrias e sabores, um novo dia não sei. Mas te conheço, mestre, sei que irá me ajudar. Confio em ti, sei que me tomas pela mão. Contigo é mais um dia na graça e no amor. Pois vai à frente o meu pastor, Jesus está comigo e vou. Com ele não tenho que temer, pois sei que irei vencer. A luz clara e pura da manhã fez-me desejar a verdade no meu coração. O vento do amanhecer fez-me esperar em ti. O Deus que me criou, sei que posso e sempre vou confiar. E esse convite que te faço hoje, meu amigo, meu irmão, o Deus que nos criou, nós precisamos hoje e sempre confiar. Pois a sua misericórdia e o seu amor é infinito por cada um de nós. ao que tenhamos hoje realmente um dia muito mais tranquilo e possamos responder com mais serenidade, com mais confiança, com mais fé, com mais esperança de que a cada dia nós avançaremos contra essa pandemia e logo, logo estaremos todos reunidos comemorando e nos divertindo. A luz clara e pura da manhã Fez-me desejar a verdade no meu coração O vento do amanhecer fez-me esperar em ti No Deus que me criou, sei que posso e sempre vou Confiar, confiar, confiar Que Deus nos abençoe e nos guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém